Bom dia, bom dia, Grupo Furacerva, bora Sinaldo, bora Professor Valdir, estamos aqui na área aqui, terror, bora Maurílio, esse Maurílio é diferente, bora Locutor, Peia Pau e Choque, e por que ele está ali na manhã ali, tomando um cafezinho, por que ele? É diferente, é diferente, bora Sinaldo, é diferente, aqui é Pau e Choque, acabou com ele aqui, não brinca não dos meninos, aqui é cacete, esse terror, olha, vixe, o homem que ela passa a fumaça, é moído, esse terror, melhor qualidade, Estou gostando